E olha, os cerca de 1.600 alunos de uma escola particular de Itaguatinga Norte deram uma verdadeira lição de solidariedade. Eles arrecadaram mais de 12 toneladas de alimentos não perecíveis que serão doados para instituições beneficentes da região. Olha só que bacana. Milhares de pacotes de arroz, feijão, açúcar. Tudo isso foi arrecadado pelos alunos desta escola particular. Os estudantes do ensino fundamental participaram de uma gincana, que acontece há cinco anos. Desta vez, o resultado surpreendeu. Eles arrecadaram quase o dobro da meta, que era de 7 toneladas de alimentos. Surpreenderam, extrapolaram, trouxeram muito mais, aprenderam realmente o que é ser solidário. Acho que isso é que é importante. O empenho dos alunos foi grande. Eles pediram alimentos nas próprias casas e também na comunidade. Aprenderam, na prática, a importância de dividir o que tem e, assim, transformar a realidade de quem precisa. É muito gratificante participar desse evento. A gente pediu nos vizinhos para poder ajudar as pessoas que precisam. Porque para a gente é pouca coisa, mas para as pessoas que necessitam, é muita coisa. Você vê que existe muita realidade no mundo e você que tem tudo, você poder, com muito pouco, ajudar alguém e se tornar muito, é muito interessante. Os alimentos foram doados para instituições que cuidam de crianças, idosos, deficientes e dependentes químicos, nas cidades de Itaguatinga e Ceilândia e até Lusiânia e Águas Lindas. Quem recebe a doação sabe que a quantidade dos produtos é importante, mas a atitude de dividir e a lição de cidadania e amor valem ainda mais. É isso que eles estão aprendendo e aprendendo de uma forma prática, né? E uma prática envolvente, contagiante. É isso aí, muito bacana. É sempre legal a gente mostrar o lado bom das pessoas, né? O lado generoso, capaz de sair de si mesmo, ampliar o olhar para ver o próximo. Então, que belo exemplo que esses jovens estão dando. É assim que a gente deve criar realmente os nossos filhos, enxergando a necessidade do próximo, do outro, né? Valorizando a vida que muitas vezes a gente nem conhece, mas que tem as mesmas necessidades que as nossas, né? Parabéns para essa meninada. Eu tenho certeza absoluta que esses jovens aí vão crescer mais benevolentes com o próximo e respeitando o próximo, né? O que é fundamental. Eu quero...